Vem aí, a maior balada dos últimos tempos, diferente de tudo já visto na cena ao momento. Noite Vision, sete anos. Dia treze de outubro, no Colégio Impacto. Guaraí, Tocantins. Um mega show sertanejo com a maior dupla do estado em Tocantins. Débora e Jeruzia. E mais, os Tops, DJs, Carlos André e Henrique Miranda. Uma mega estrutura espera por você na maior e melhor balada automotiva da região. Venha e surpreenda-se. Apoio, Taco Teste Baterias. Comercial Show Tintas. Ideal Tecidos. Epiloca Fazenda Sideral. Pontos de Vendas. Kik Lanches. Banca de Revistas. Posto Petrocom. Vipnet. Noite Vision, sete anos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.